É, a crise econômica está prejudicando e muito quem atua no ramo de alimentos. Olha só, de janeiro a abril deste ano, só neste período, mais de 14 mil estabelecimentos comerciais já fecharam as portas. Fugir dos efeitos da crise econômica é o desafio de muitas empresas. Nesta padaria, a principal proposta foi ampliar iniciativas que buscam conquistar os clientes. Com esse momento de crise, o que a gente fez é ampliar essas promoções, a gente aumentou, criou umas promoções novas e também a gente não repassou o preço para o consumidor. Então, o preço de produtos, de mercadorias que vem subindo, a gente não repassa isso para o consumidor. Mas nem todo mundo tem conseguido lidar com a situação econômica do país. Uma pesquisa revela que no Brasil, mais de 14 mil estabelecimentos do setor de supermercados, alimentos e bebidas fecharam as portas entre janeiro e abril deste ano. O estudo, divulgado no fim do mês de junho pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostra grande crescimento em relação ao ano passado. A quantidade é quase seis vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2015. Além disso, foram encerradas em torno de 29 mil vagas de empregos formais. Para orientar donos de empresas diante das inúmeras dificuldades, o SEBRAE tem promovido eventos, como o Encontro de Padarias e Suaveterias, realizado nesta semana em Araçatuba. Nós vamos criar com eles um plano de ação de seis meses a um ano, que visa aumentar o faturamento e diminuir os custos, ou seja, que neste período eles consigam melhores e maiores resultados para manter as suas empresas abertas. Dentre as dicas mais comuns para os empresários do ramo alimentício, o presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Bauru e região, destaca os cuidados para evitar o desperdício de alimentos, que diminui a lucratividade. Os equipamentos, o sistema de refrigeração e tudo isso aí, permite que o pequeno, o médio, tenha condições de crescer com esse equipamento, ou seja, atender o cliente com qualidade, que o cliente hoje cada vez está mais preocupado com a sua qualidade de alimentação. Segundo, a padaria não ter perjuízo de sobras, que seria tudo isso aí, tem que ser aprendido e ensinado, uma nova metodologia. Oferecer preço justo para ambas as partes também deve servir de regra para evitar problemas com a crise. Temos várias padarias, muitas delas estão ainda com uma situação financeira até crítica. Por quê? Porque entra-se naquela concorrência desleal, o supermercado e padaria, e acaba acontecendo isso. O supermercado hoje abre ao domingo até oito, nove horas da noite, coisa que antigamente somente padarias faziam isso, então tirou um pouco da gama de produto da padaria. Então a intenção é fazer eles se igualar no atendimento, na qualidade de produto, em relação aos outros concorrentes dele. Juliana gostou das orientações e já identificou os erros mais comuns que tem cometido. Eu tenho visto assim, que você tem que estar buscando inovações, conversando com outras pessoas de outras cidades, falando um pouco do que você, pessoas que já viveram, né? Porque eu tenho dois anos e meio de empresa, então assim, o pouco que eu estou ali eu já aprendi bastante com outras pessoas da região.